Boas pessoal, vou fazer uma demonstração das lâmpadas da Xiaomi, a E-Light. Vamos começar pela lâmpada comum, que só tem uma cor. Podemos regular a luminosidade da lâmpada e aumentar. Mas contudo, está muito limitada, praticamente, apenas a poder-se ligar e desligar sem fios. E não dá para escolher mais que isto, neste tipo de lâmpada. Já a lâmpada RGB. Nós podemos configurar também a luminosidade da lâmpada. Podemos escolher a cor que pretendemos. Também podemos pôr em modo aleatório. Podemos também escolher um modo que quisermos. Por exemplo, ao fim do dia, podemos escolher. Podemos escolher, por exemplo, um modo romântico. Se quisermos, por exemplo, ver um filme, ou estivermos em casa. Dá para muitas funções. E também podemos escolher um modo de câmera, em que a câmera determina uma cor aqui no centro. E nós podemos aplicar, que neste caso é azul. E a câmera vai mudar a cor da lâmpada. A nível de consumos, as lâmpadas. O que vimos até agora. É que, quando está em modo de cor. Quando não está em branco. Consome mais ou menos até 5 watts. Já quando está em branco, com a luminosidade ao máximo. Já vai quase para os 9 watts. Obrigado por tudo e subscrevam o nosso canal.